Agora imagine você nessa situação, esperava cair um dinheiro na conta, só que a quantia que você esperava lá desapareceu. Um comerciante denuncia que contratou uma operadora de maquininha de cartão, aquelas onde a gente passa o cartão quando faz as compras, mas a empresa não depositou o dinheiro dos clientes. E a gente foi ouvir então o que disse essa empresa das máquinas de cartão, a Direct Fácil, que fica em Ribeirão Preto, que admitiu que está enfrentando dificuldades financeiras, mas que fez duas propostas de negociação para o comerciante, que não teriam sido aceitas. O comerciante disse que não aceitou as propostas porque a empresa queria dividir o valor em 12 vezes, o que não compensa para ele. Já o Procon disse que fez um monitoramento no site da empresa do cartão e não encontrou irregularidades. Falando ainda sobre crimes, em Três Ranchos, no sudeste do estado, policiais estão atrás de bandidos fortemente armados, suspeitos de participar de explosões a banco. E a PM está pedindo para os moradores da zona rural de Três Ranchos não saírem de casa por enquanto. Tem mais um golpe na praça. O comerciante comama, engenheiro do Ícaro, um menino de 12 anos que teve uma parada. 3 de agosto, o Jornal Anhanguera está começando.